Começando mais uma semana aqui em Sankseye Awakening, nesse vídeo, como vocês puderam ver na capa, o destaque vai ser a revelação do CR do nosso Albafka de Peixe. Além disso, o Mu Divino recebeu mais um buff, realmente a Ticente tá querendo ver o Mu aí bem OP no meta, e eu vou comentar com vocês também o buff que ele recebeu. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nankseye Awakening, então bora lá. Antes que eu falo dessas duas notícias de hoje, hoje é segunda-feira né, então vamos comentar aqui. Deixa eu ver só se o Campeonato de Cavaliers já está valendo pra essa semana. Não, não está valendo pra essa semana né, mas as apostas do Jamiel já estão aqui em vigor, então não esqueça de fazer suas apostas. Também pegar aqui o seu novo volume de habilidade né, Ateninha, XMMI ó, bombando hoje também. Pegar os seus dois bilhetes do PVP Melee, beleza? Então já peguei aqui também. Ir lá no DVD e recarregar mais algumas geminhas avançadas também e outros recursos que você tiver interesse. E também ir no mercado e pegar o pacote de 100 diamantes. Então vocês só se lembrem aqui segunda-feira, que eu lembrei agora no momento para compartilhar com vocês. E bora lá então para as novidades. Antes a gente vai para o CR do Albapka de peixes, vamos então para outra novidade referente ao Mu Divino. Ele recebeu mais uma atualização e é um buff aí que pode ser bem-vindo. O que ele vai fazer? Ao usar sua skill 2, que é aquela skill que ele coloca uma muralha de cristal no inimigo e duas nos seus aliados com menor PV, ele também vai aplicar outro buff. Além de tudo que ele já faz, aumentará ambas resistências a danos né, tanto resistência a dano físico quanto resistência a dano cósmico em 15%. É um buff que poderá ser dissipado por uma Asmita, por uma Saori e por aí vai. Então mais um efeito aí adicional para você poder tankar mais. Isso é interessante para o Mu, devido que ele vai fazer com que você sofra menos dano e assim os escudos tankam mais dano, fazendo com que ele consiga causar mais dano né, já que ele causa dano conforme a quantidade de escudos que estão ativos no campo. Então qualquer redutor de dano é interessante para o Mu. É por isso que muitos jogadores usam com Sasha, usam com o próprio Rasg de Touro, que eles trabalham com redução de dano e aí faz com que os escudos permaneçam mais tempos ativos aí no campo de batalha para ele maximizar o seu dano, beleza? Então seria isso. A única informação aqui que não ficou claro seria para todos os aliados ou seria somente para os aliados que receberem, por exemplo, os escudos né. Fica essa dúvida aqui. Aparentemente parece que pode ser para todos os aliados, mas não está claro no texto. Mas ele vai receber um buff na próxima quarta-feira, ele vai ter mais essa atualização uma semana depois que ele já foi lançado no banner. Isso quer dizer que no global a gente deve receber ele bem redondinho aí também, tá certo? Então ok. Falamos sobre o Mu Divino aqui. Vamos falar então sobre o outro personagem que sei que é o nosso Ablar desse vídeo né, o principal. Eu já tinha spoilado né, no meu vídeo do fim de semana dos spoilers, falando que tinha grandes chances do Abafka chegar essa semana e na atualização passada falei também que o Abafka, ele poderia ser o próximo personagem. Pronto, acertei. Isso aí já está registrado no YouTube. Então o Abafka de peixes, ele vai receber então uma alteração no seu espinho escarlate vulgo a sua skill 2 que é uma skill muito interessante de ser despertada, afinal de contas é a skill que a gente gostaria de ter dele nível 5 né. Então muitos jogadores já tem ela aí nível 5. Essa segunda skill que a gente quer ter nível 5 né, a primeira é essa daqui. E essa daqui faz com que no nível 4, que ao mínimo, ele tenha 100% de chance de reverter o sangramento, quer dizer, o envenenamento em sangramento. E aqui no nível 5, ele já adiciona mais uma camada de veneno na hora que ele reverte. Então essa é uma habilidade aí muito interessante pra ele ter nível 5 e muitos jogadores já tem nível 4 que começam a jogar com o Abafka também. Então, referente a investimento, ele não vai ficar tão mais caro do que é o recomendado hoje em dia né. Já que o recomendado do Abafka é 1, 4, 5, 1 né. O mínimo em 1, 5, 5, 1 seria aí o ideal pra começar a jogar com ele. Então beleza, vamos conferir agora o seu vídeo de revelação. E aí depois eu vou fazer rodada a rodada pra vocês o que que ficou. Não vai ser revelado tudo nesse vídeo porque vai ter que ter descrição de efeitos. Porque aparentemente ele tá aplicando um debuff novo. Então não tem texto aqui e a gente não vai conseguir identificar. Mas tem algumas peculiaridades assim que vocês possam não gostar também. Então atacou o Mila ali e já usou o skill 2 ali. A skill ativa né. Aí ele ativa ali um ataque. Então ele tem uma nova skill. Beleza? E dá aí os ataques normal. Aplica ali o veneno nos inimigos. O Mila ataca normal. Ele ataca normal. E ali tem um causando dano ali do sugramento dos inimigos também. E ele vai pra rodada 3. O Mila ataca normal. E o Balfa que ataque normal. Né. Vocês viram que o skill 2 dele não está mais ativo. E acabou. Agora eu vou passar pra vocês quadro a quadro. O que que eu consegui identificar. Afinal de contas. Não tá tão claro assim. Tá? Então beleza. Deixa ele passar aqui. Eliminar o nosso amiguinho. Nubredip. Começando aí. Então agora. A play. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui. Vamos lá. Passa o Mila e ataca. É que a sua skill 2. A skill agora. A 2 dele. Ela vai ser ativada. Deixa eu ver. Ele mudou aqui a skill 3 dele também. Tá vendo? Será que ele vai despertar uma outra. A skill 3 dele. Talvez ele possa despertar a skill 3 dele. Embora que tá a 2 apagada. Mas a 3 dele tá com desenho diferente. Que vocês tão vendo? Não tá igual. Tá 3 rosas aqui. Aqui é 3 rosas. Isso mesmo. Skill 2 dele que vai ativar. A outra espetada armadura. Virou ali. Ele usando a sua skill. De revive. Ele já perdeu um pouquinho da vida. E aí. O que que acontece? Vocês repararam? Não tá as rosas no campo. Né? Então ele precisou jogar. Pra ativar as rosas no campo. E com uma animação bem feia, né? Do nada parece assim. Então o que que acontece nessa alteração? Eu acredito que antes dele jogar. Ele não vai aplicar os venenos nos inimigos, né? Quando os inimigos jogam. Eles aplicam. Ou ele aplica o veneno no inimigo. E ele vai ter que ativar o revive. E talvez ele possa perder o revive também. Ele possa permanecer também. Obviamente. Aqui ninguém elimina ele. O que eu acho que ele pode perder o revive. É porque ele já fica com os traços. De quando ele tá revivido, né? Tá com sangue aqui na sua capa e tal. Então ele pode perder o revive. Mas talvez não. Talvez ele ative o revive desse que o 4. E permaneça do mesmo jeito que está, tá? Mas é... Pra quem não se lembra. Ele fica desse jeito depois que ele revive. Então uma característica que a gente vai ver aqui. Ó. Os inimigos vão jogar. E aí o veneno continua aplicando normalmente. Tá vendo? Aplicou um veneninho ali, né? Jogou um veneno. O slow aqui é da quimera que eles estão. Mas a marinha aqui, ó. Não tá. Tá com alguma coisa de enfraquecimento. Aí beleza. Ele vai atacar agora. A sua outra skill 2 agora não tem mais a possibilidade dela ser ativa. Ficou passivo normalmente. Aí apareceu ali nos inimigos. Atacou. E apareceu um debuff novo. Tá vendo? Um peco roxo aqui. Então vai aparecer esse debuff novo. Aí tá acionando que no inimigo que aconteceu alguma coisa. Mas eu não entendi. O que que tá acontecendo nos inimigos. Qual que é o efeito aplicado esse debuff. E agora... E tá aparecendo alguma coisa aqui no meio. Tá me rodando. Olha se vocês repararem. Aí ele vai atacar novamente. E vai sumir os debuffs novos. E parece que estourou o sangramento. E todo mundo. Só que aí os outros não jogam, né? Pra gente ver se vai estourar o sangramento de novo. Lá, ó. Ele vai atacar. E vai meio que estourar algum dano. Não sei se é o sangramento também, né gente? Mas algum dano. Lá, atacou. E todo mundo vai tomar o dano, ó. Viu? Se fosse o sangramento normalmente. Eles iriam... E se você iria jogar, tomasse o dano. Depois se você iria jogar, ele tomaria o dano também. E o sangramento ainda permanece, tá vendo? Então, essa aí é a minha dúvida. Talvez seja um outro acumulador de dano. Mas como que eu acumularia esse dano? Ah, é quando a gente causa dano no inimigo. Ele vai tomar dano? Pensando nesta forma. Vamos ver o tanto de dano que o Milo vai causar aqui no inimigo. Quando ele aplicar aqui o debuff. Ver se o número vai ser igual. Então, ele vai aplicar ali o debuff. Beleza. E vamos ver o dano do Milo. Se ver se vai ser o mesmo dano do Milo. Então, o Milo ataca. Ó, o Milo causou 1.711. Acho que não foi 1.711 não, hein? É, causou até dano diferente também, né? 1.500 aqui, 900 aqui. Aqui, nem dano causou. Então, realmente, eu não sei como que esse acumulador de dano... Seu acumulador de dano conforme a quantidade de debuff. Quantidade de sangramento. A quantidade de dano causado. Só que vai ser o percentual. Essa distribuição de dano que ficou confusa aqui pra mim. Mas, aparentemente, vai ser uma skill que vai ter essa aplicação de dano adicional. Se é que é isso mesmo, né? A gente vai ter que aguardar aí o texto pra saber como é que é. Mas é isso, né? Pelo menos já dá pra saber qual é a skill aí que você vai ter que ter. Nível 5 do Alba África. Revelado quem será a próxima unidade que vai ter o seu despertador armadura. Que é o nosso signo de peixe. O primeiro Lost Canvas. E o primeiro personagem de 2022. A receber também o seu CR. E é isso. O Milo tá bem umpadinho aqui. Então, eu tô hypado esperando ele chegar. O seu CR deve ir a qualquer momento dessa semana no servidor de teste. Aí, vocês estão ligados. Eu chego lá, faço vídeo e comento mais sobre ele. Beleza? Então, é isso aí foram as notícias. Comenta aí o que vocês acharam do buff do Moodivino. Vocês acham que... Por que que eles estão buffando o Moodivino? Será que ele não está vigando tanto assim? Ou vocês acham que vai dar uma melhorada no Moodivino? Esse buff, ele vai continuar da mesma forma que está aí o Alba África. Vocês curtiram o Alba África ou não? Se vocês entenderam alguma coisa que eu não consegui entender aqui no vídeo. Deixem nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí